E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? É na pepeca, tá? É pouco argumento, eu falo e tu me escuta Tu é puta, 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 tu é puta, puta, ela fote no meio da... Esquels cria, cria de ladrão Então vai com a banda em cima, arrasta-te a cara chica Então vai com a banda em cima, arrasta-te a cara chica Então vai com a banda em cima, arrasta-te a cara chica E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? É pouco argumento, eu falo e tu me escuta Puta, tu é puta, 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 tu é puta, puta, ela fote no meio da... Tu é puta, 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 ela fote no meio da... Tu é puta, puta, ela fote no meio da... Esquels cria, cria de ladrão Então vai com a bunda em cima, arrasta-te a cala chão